Item 5, é o processo 48.553.65.2011.87. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto, a partir de 15 de abril de 2012, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na P-115 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom, senhores diretores, trata-se de uma revisão tarifária de cooperativa, já fizemos uma ao longo do decorrer do dia de hoje, se não houver objeção vou resumir o voto, o procurador já se manifestou. Então a revisão tarifária se presta a definir o fator X e o índice de reposicionamento tarifário. No caso, o fator X da cooperativa é composto por um componente PD de 1,15, componente T de 2, logo que conduz a um fator X de 3,15 e também um índice de reposicionamento tarifário de menos 19,84%. É o que propõe a área técnica, a SRE, por meio da nota técnica número 522 de 2013. E também nós temos aqui a proposição da SRD, por meio da nota técnica 218 de 2013, para que seja adotada uma perda de 8,38% sobre a energia injetada como valor de perda. Passo à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.53.65.2011.87, voto pela revisão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário de menos 10,79%, que inclui os componentes financeiros, o valor de referência de perdas regulatórias de 8,38% e os componentes PD de 1,15 e T de 2% do fator X. É o voto. Em discussão, mas o número está diferente, né, lá do... É porque aqui está com os financeiros, vamos lá... Mas tem financeiro desse tamanho, não deve ser, não, cooperativa? Cooperativa não tem financeiro. É, aqui está o índice de reposicionamento tarifário de menos 19,84. Pois é, e lá está 10, né, e 79. Eu vou ajustar aqui, mas acredito que o valor do dispositivo que está equivocado, tá? Quem sabe a gente podia suspender, porque pode ser que eles estejam acompanhando... Vamos suspender essa deliberação e a gente vai promover o ajuste. É, então esse fica suspenso só para ferir exatamente o percentual. Para mais tarde, não. Hein? Para mais tarde é bom, hein? É, para mais tarde, não tenha dúvida. Quem sabe mais tarde, né? Ok. Estão retornando ao item 5. Qual o 5? Eu achei que o 5 já tinha ido. Ele ficou suspenso. Ficou pendente a deliberação, mas a assessoria está aí, está atenta e já corrigiu o voto. Estou decepcionado, já tinha contado eu como resolvido, cara. O processo 48.553.65.2011.87. Que é o resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Detraficação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto. Diretor Lado, doutor André Piptoni. Então, senhores diretores, ficou só para proclamar o dispositivo, né, correto, que já foi ajustado. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005.365.2011.87, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário e aí o valor correto de menos 19,84%, que inclui os componentes financeiros da Cooperativa de Detraficação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto, a SERP. O valor de referência de perda de 8,38% e o fator X de 3,15%. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela homologação do processo tarifário da Cooperativa com índice de 19,84% negativo, que inclui os componentes financeiros da Cooperativa de Detraficação e Desenvolvimento da Região de São José do Rio Preto. Também definiram o valor das perdas regulatórias em 8,38% e o componente X em 3,15%. Próximo item.